Perdemos a direção Só terminou a viagem E agora já é bem tarde Nos olhos cala a verdade Pois nesse exato momento Quer passar o ponteiro aí depois O magravando, o magravando? Pode ser, pode ser? Eu não sei que eu ia te perguntar Às vezes eu troco Tipo A primeira vez Erramos, perdemos Erramos a direção e perdemos Tem alguma preferência Pela ordem? E aquela outra parte Quando você me mandou a reação Você falou assim A segunda é a gente não reparou Mas é no sentido de não reparou De não reparou mesmo De não cuidou A primeira é nem reparou De não prestou atenção E a segunda é não cuidou Aí é legal falar não Não reparou, isso O tempo passou e a gente não reparou O amor que não volta mais Isso Perfeito Escapar e trechar Sim Se não que tínhamos pressa A estrada A estrada Até era essa Erramos a direção Aqui é a nossa primeira parceria É verdade Primeira parceria Nossa música Na contramão Depois de Muitos anos Eu tinha 14 E eu 16 ou 15? 15 Você só é um aninho mais velho que eu Pois é Aliás, você foi a primeira cantora Que cantou Coisas Minhas Minha primeira intérprete Não é? Não é? Eu sempre vim do Não Amei Não é que o tempo passou E a gente não reparou Que o amor ficou para trás Não é que o guarda parou E a gente nem percebeu Que estava na contramão Sinal que tínhamos pressa A estrada A estrada Até era essa Erramos a direção E se o tempo passou E a gente não reparou O amor Que não volta mais Foi a razão Quem gritou Pra gente então perceber Que estava na contramão Que estava na contramão Só terminou A viagem E agora já é bem tarde E agora já é bem tarde Partiu Não é que o tempo passou E a gente nem reparou E a gente nem reparou O amor A gente não Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto